Fala, minha gente. Vamos agora conferir uma matéria que fala principalmente sobre a última vez que a rainha apareceu e também as vezes que ela foi hospitalizada, que teve ali um certo risco. Está perdoando minha voz que eu estou muito rouco no dia de hoje, mas aqui estou para trazer para você esses conteúdos aqui em relação à despedida da rainha Elisabeth. Desde já te peço, se inscreva no canal e ative o sininho. Bora conferir esse vídeo. Gente, a última aparição pública da rainha Elisabeth foi na posse da primeira-ministra do Reino Unido, Alice Truss. As duas se encontraram na terça-feira, então agora, dia 6 de setembro, no castelo de Palmoro, na Escócia. Foi a primeira vez no reinado de Elisabeth, então, que essa cerimônia aconteceu fora do Palácio de Buckingham. O motivo foi a saúde da rainha, que já estava frágil. Agora, quem chega também nessa edição especial do Jornal da CNN é o Marcelo Favalli. Oi, Favalli. Boa noite. Bem-vindo, querido. É isso. A saúde da rainha Elisabeth vinha preocupando, sim, desde o ano passado, quando ela chegou a ser hospitalizada e quando nós vimos, então, a rainha pela primeira vez ali com uma bengala, né? Boa noite, Boa Annalisa. Boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da CNN. A gente fez um breve resumo das hospitalizações mais significativas da vida de rainha Elisabeth II. Ela teve um reinado longevo e uma vida muito saudável. Presta atenção ali, em dezembro de 2003, ela tinha 77 anos, quando ela é hospitalizada pela primeira vez. Nem para dar a luz, ela foi ao hospital. Os filhos nasceram no próprio Palácio de Buckingham. Em 2003, houve uma pequena cirurgia ali para a remoção de parte da cartilagem do joelho esquerdo. O joelho esquerdo sempre foi o calcanhar de Aquiles da rainha. Em março de 2013, num intervalo de 10 anos, hospitalizada depois de sofrer uma gastroenterite, que é relativamente comum na idade. Aí, em 2021, quando ela já está aí, perto dos 90 anos, hospitalizada por investigações preliminares. Aí começam as especulações de quem acompanha a família real. Nunca ficou muito claro qual foi o motivo exatamente dessa investigação, desse check-up que ela fez. Se falava, então, na época de uma doença mais grave, mas isso nunca foi revelado a público e depois se provou que não era tão grave assim. Em maio de 2021, voltou a ter dores musculares nas costas e que aí ela já começa a ser retirada da vida oficial. Perdeu a cerimônia de abertura de um parlamento em 2022, agora no começo do ano, por problemas de mobilidade. Joelho volta a doer, problema nas costas de novo, a junção dos dois problemas. Em junho de 2022, perdeu aquele que era o grande marco aí, mais recente do seu reinado, o jubileu, que marcou os 70 anos do seu reinado. Ela não participou de todas as festividades por certos desconfortos. Então, muito também característico de alguém que tinha 96 anos. Ou seja, foi um reinado longevo e uma vida bastante saudável, Monalisa. Sem dúvida! Olha, pelo retrospecto, se a gente olhar os novinhos, novinhos, o negócio seria bem pior. Mas, lendo também hoje, Favale, em outubro do ano passado, os médicos falaram ali para a rainha que ela não deveria mais beber, mesmo que fosse o melhor vinho do mundo. Havia ali uma preocupação e uma orientação constante, né? E também estava lendo hoje, queria saber se isso já tem a ver com os elementos que chegam e que muitas vezes são folclóricos ou não, você vai explicar para a gente, que de jeito nenhum a rainha aceitaria usar ali uma cadeira de rodas, né? Que ela até comprou um carrinho de golfe e falou de cadeira de rodas, de jeito nenhum, usarei muleta no máximo. As informações hoje detalham até a vontade e a decisão ali da rainha de pessoalmente passar uma imagem de que ela estava firme. Bom, vamos fazer uma linha do tempo rápida? Ela andava a cavalos, então, perto dos 80 anos, quando ela já estava com 75, 77, naquela primeira internação por causa de um problema no joelho, os médicos aconselham, primeiro, melhor a senhora parar de andar a cavalo, porque isso vai deteriorando a cartilagem do corpo. Dois, pode ser que a senhora consiga diminuir um pouco a bebida, porque folcloricamente, e depois ela vinha assumir isso publicamente, ela tomava um martini por dia, que vai ver mutigim, não é uma bebida leve, e gostava de uma tacinha de champanhe antes de deitar. Os médicos pediram para ela aliviar um pouco essa frequência da bebida alcoólica, mas isso já depois dos 75, 77 anos. Nunca houve aí um esclarecimento muito mais preciso do que houve em 2021. Especulava-se, talvez, um tumor, alguma coisa mais séria, mas como ela viveu ainda mais um tempo, viu-se que a doença não progrediu. A causa da morte não foi divulgada com detalhes a morte que aconteceu na data de hoje. Se diz que ela morreu confortável no leito, e a gente entende que também tem o fator idade nesse final da vida, 96 anos. E o gosto etílico da rainha, Favali? Martini, cuja receita é vermute e gin, gin que é uma tradicional bebida inglesa, ela gostava de trazer as tradições, bebia mais vermute, gin e champanhe do que chá, tá? Paravilhoso o Favali participando com a gente também nessa edição especial. Muito obrigada, querido. Vamos lá, vamos continuar falando sobre a rainha, porque Elisabeth foi a mais longeva, então, no trono britânico. Foram 70 anos de um reinado que sequer era esperado, gente. A reportagem é da correspondente Denise Odorici. Uma princesa que nunca se tornaria rainha. Sobrinha do rei Eduardo VIII, era esperado que Elisabeth fosse levar uma vida tranquila e em relativa à privacidade. Um dia, tudo mudou, quando o tio decidiu abdicar para viver uma paixão e se casar com uma socialite americana divorciada. A decisão desencadeou uma enorme crise institucional na monarquia britânica e provocou uma reviravolta nos rumos da família real. Quem assumiu o trono foi o irmão do rei, o pai de Elisabeth, George VI. Logo cedo, a jovem princesa começou a seguir os caminhos do pai e se preparar para ser rainha. Ainda aos 18 anos, serviu no exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Fez treinamentos de mecânica e motorista de ambulâncias, jipes e caminhões. Foi a única mulher da família real a servir nas Forças Armadas. A função rendeu o apelido, na época, de princesa mecânica. Elisabeth se casou com Philip, companheiro que ficou ao seu lado por praticamente toda a vida. Foram mais de 70 anos juntos. O casal teve quatro filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Elisabeth só tinha 25 anos quando recebeu a notícia da morte prematura do pai. Ele reinou por apenas 16. Por causa do período de luta oficial, a herdeira foi coroada só um ano depois. O rito grandioso e cheio de significados aconteceu na abadia de Westminster, que recebe as coroações da realeza há 900 anos. Foi do marido, Philip, a ideia de transmitir a cerimônia pela televisão pela primeira vez. Diante dos olhos de 27 milhões de pessoas que assistiram tudo ao vivo, Elisabeth recebeu a coroa imperial do Estado. A peça, cravejada com mais de 2.800 diamantes, foi usada inúmeras vezes, geralmente nos discursos de abertura anual do parlamento. Em uma rara entrevista recente, a monarca comentou que era preciso ter cuidado com o peso da coroa. Elisabeth II sustenta o recorde de monarca que ficou mais tempo no trono britânico. O início do reinado se concentrou nas viagens reais, para estabelecer laços com outros países e na atenção com a própria família. Elisabeth viu uma drástica queda de poder do Império Britânico. Mais de 40 ex-colônias ganharam independência. E nem sempre a vida foi tranquila. Em 1981, sofre uma tentativa de assassinato. Durante uma cerimônia de tropas, um adolescente atirou seis vezes em direção à rainha, que não foi atingida. Ele foi condenado a cinco anos de prisão. Cerca de um ano depois, um invasor conseguiu entrar no palácio e achou o quarto da rainha, que ainda estava na cama. Pouco depois, ele foi preso. O ano de 1992, segundo a própria monarca, foi horrível. Três dos quatro filhos se divorciaram. A separação mais chocante foi a de Charles e Diana, a princesa amada pelos súditos. Em meio a todo o tumulto familiar, o castelo de Windsor pegou fogo. Mais de cem quartos foram destruídos. 1992 não é um ano em que eu vou olhar para trás com um prazer indilutado. Em palavras de uma das minhas correspondências mais simpatéticas, se tornou-se uma anus horribilis. Uma vida inteira dedicada à intensa atividade pública e muitos encontros históricos. Ao longo da vida, a rainha se reuniu com 13 dos últimos 14 presidentes americanos, além de líderes de muitos outros países. Elizabeth foi a monarca britânica que passou mais tempo fora do Reino Unido. Visitou mais de 110 países. Em 1968, ela esteve no Brasil. Na companhia do príncipe Philip, conheceu Brasília, além de outras quatro cidades. Por causa da idade avançada, parou de viajar ao exterior em 2015. O último destino foi Malta, um antigo território britânico e um dos lugares preferidos dela e de filho. A pandemia obrigou Elizabeth a se afastar dos compromissos públicos. O casal real se mudou para o castelo de Windsor, no sudeste da Inglaterra, onde os dois viveram os últimos meses. Mas foi em Buckingham, no centro de Londres, que Elizabeth II viveu a maior parte da vida ao lado do marido, o príncipe Philip. Além de morar, ela usava o palácio para trabalhar. Aqui, a rainha tomou decisões importantes que aproximaram a realeza dos britânicos, como abrir as portas para a visitação de turistas e mostrar a família real nas redes sociais. Em 2012, ela aceitou um convite que pegou muitos de surpresa. A rainha fez um vídeo com o ator Daniel Craig. Na esquete, o famoso personagem James Bond buscou a rainha para escoltá-la até o Estádio Olímpico. As cenas, exibidas na abertura dos Jogos de Londres, foram consideradas um dos pontos altos da Olimpíada. E a rainha, muito elogiada pela atuação natural e ter se deixado humanizar. O que você responde? Em outro vídeo, que viralizou ao lado do neto Harry, a rainha respondeu provocações do casal Obama. A cena divertida promovia um campeonato entre veteranos que o príncipe criou. Cuidado com o que você deseja. Oh, realmente? Por favor. Boa. Uma vez apareceu sem avisar na Fashion Week de Londres e assistiu aos desfiles ao lado da editora-chefe da revista Vogue, Anna Winter. Elizabeth II normalizou a aproximação com o público. Deu início à tradição de chegar mais perto das multidões e de cumprimentar os súditos. Um gesto que hoje é seguido por todos da realeza. Sob a diretriz de Elizabeth, a família revisou as finanças e começou a pagar imposto de renda. Mudou as leis de sucessão que vigoravam há mais de 300 anos. Antes, apenas os homens estavam na linha direta do trono. A própria Elizabeth só virou rainha porque o pai dela não teve nenhum filho homem. Agora, com a regra nova, o sexo do herdeiro não importa e o primogênito, mesmo que seja uma mulher, é o primeiro na fila para reinar. Outro gesto de modernização da monarquia se deu por meio do aval da rainha para que os netos se casassem com plebeias. O primeiro foi o príncipe William, que escolheu Kate Middleton, então uma estudante de arte. Depois, Harry, que se casou com Meghan Markle, ex-atriz, americana e divorciada. Mas a relação com os súditos não foi perfeita. Elizabeth sofreu as consequências da postura fria que adotou diante da morte da princesa Diana, a ex-esposa do príncipe Charles. Foi criticada pelos súditos e pela imprensa por ter demorado para aparecer em público e também se recusado a permitir a bandeira meio-mastro no Palácio de Buckingham. Pelas regras, Diana não fazia mais parte da família real, então não deveria receber nenhuma homenagem tradicional. Mas diante da consternação no mundo todo e aconselhada pelos assessores, Elizabeth II quebrou as regras para fazer a despedida. Fez um raro discurso na ação pela TV na véspera do funeral e enviou uma mensagem de luto aos fãs da princesa do povo. As concessões durante a despedida foram cruciais para a reconciliação do público com a monarquia. Longe dos compromissos reais e da rigidez necessária para a função, Elizabeth II era uma mulher de personalidade. As atividades ao ar livre eram as suas preferidas. Tinha paixão por caminhadas no campo, piqueniques e caçadas. Amava cachorros e ao longo da vida teve vários corgues, sua raça preferida. também adorava cavalos. Praticava equitação desde pequena até recentemente e ganhou muito dinheiro apostando em cavalos de corrida. Não era de beber muito, mas não abria mão de um martini todos os dias, além de uma taça de champanhe antes de dormir. Depois que completou 95 anos, os médicos cortaram as cavalgadas e o álcool. diziam que a rainha estava bem, mas que queriam preservá-la em sua melhor forma. Elizabeth sustenta o recorde de monarca que ficou mais tempo no trono britânico. Foram sete décadas como rainha. Teve disposição para se adaptar às mudanças da sociedade da maneira que pôde e viu um reino unido onde os brancos e cristãos eram maioria se transformaram ao longo dos anos em uma nação culturalmente diversa e em constante transformação. A evolução nessa postura rígida ajudou a manter o reinado de pé e a popularidade em alta com aprovação em média de 70% dos súditos. Esses mesmos que anualmente esperavam para ouvir a rainha com suas mensagens de esperança e incentivo. Se você está entre eles não está solto. E deixe-me assinar meus pensamentos e minhas orações. Hoje nossos serviços ainda brilham essa luz para nós suportados pelos incríveis atividades da ciência moderna e a honra uma grata de gratidão. Continuamos a ser inspirados pela humildade dos estrangeiros e trazemos conforto que mesmo nas novas mais novas há esperança no novo do céu. daqui a pouco a repercussão mundial da morte da rainha Elizabeth e ainda aqui no Brasil o governo federal decreta luto de três dias em homenagem reportagem linda hein gente confesso para vocês que eu gostei muito dessa reportagem muito emocionante confesso para todos vocês é isso aí se inscreva no canal ativa o sininho deixa aquele joinha pois aqui estamos trazendo um turno em relação a despedida do Brasil e do mundo se despedindo aí da rainha Elizabeth é muito importante que você se inscreva no canal pois nós iremos cobrir toda essa semana a despedida da rainha Elizabeth e também como nós cobrimos aqui sempre o mundo dos famosos estamos trazendo que é realmente o programa da Sônia Abrão e no final começamos um pouco e também minha gente nós trazemos aqui sempre o programa da Sônia ao vivasso e vamos começar a cobrir a Fazenda 14 até um próximo vídeo fui